Salve família, sejam todos bem vindos ao canal The Division 2 Brasil Acabei de fazer um ponto de controle aqui com a corrupção de sistema Passar aqui a gameplay pra vocês Galera, tá muito god essa build, tá? Então vamos lá pessoal, depois eu mostro a build Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos a build aqui, pessoal. Tô utilizando a arma fogaréu como arma característica. Não esqueça de colocar rifle de assalto nas skills desta arma. Tô utilizando também a portadora da águia, pessoal. Tá com 107 de dano em 750 dpm. E com um talento ataque da águia, tá, pessoal? Que a precisão aumenta conforme atira de forma contínua até 30%, né? Eliminações que eu tiro na cabeça concedem o bônus aí de tenacidade por 15 segundos, tá? E a tenacidade, pessoal, vai reduzir aí o dano sofrido de 40% a 80%, tá? E você tem que eliminar 3 inimigos pra você não tomar o dano desse redução de dano, né? Que você sofre, né? Então, tá aí. Portadora da águia nessa build tá muito boa também. Eu também utilizo, né? Famas. É o rifle de assalto. Famas tá com dano ao alvo exposto. Eu coloco em todas as minhas armas dano ao alvo exposto. E eu aconselho você a fazer isso também, né? Então, tá aí, sincronizado com esses dois bônus ativos, pessoal. Vai me dobrar o dano aqui, o dano de arma em 30% e também o dano da habilidade. Procuramos o dano da arma, né? Quando a gente puxa o escudo, quando a gente usa a isca, qualquer habilidade, você vai dobrar este dano, tanto de cima quanto de baixo. Bom, pessoal? E veja aí que tô com chance de dano crítico, chance de dano crítico, chance e 20% de munição. E vamos para a minha primeira peça. Tô utilizando 4 peças da corrupção do sistema. Que com 2 peças me dá proteção ao matar. 3 peças me dá resistência à desestabilização e resistência a pulsos em 40%. E 4 peças me dá protocolo invasor. Que substitui kits de blindagem com uma habilidade instantânea de uso infinito. Tá? Com reativação de 20 segundos. O que isso quer dizer? Você vai ter kit médico o tempo todo. E é instante, né? Não tem aquele cooldown que a gente tem aí, quando você vai bater o kit médico, o kit de blindagem. Demora um pouco, né? Aqui não, pessoal. Aqui é instante kit. Você bater o kit, já subiu a sua proteção instantaneamente. Você tem aquele cooldownzinho chato de esperar, né? Que conserta 20% de proteção, concede mais 50% de proteção bônus. Isso quer dizer, vai dar 70% aí, né? De proteção. E esconde seu nome por 5 segundos. Vai esconder seu nome. Seu nome não vai aparecer mais. Isso é muito bom na zona cega. E até mesmo contra os NPCs. Aumenta o dano da arma total em 1% por 5% de proteção bônus. Tá? Adquirida até o máximo de 20%. O que isso quer dizer, família? Vai aumentar o dano da sua arma também. Enquanto em 20%. Meu, essa build tá insana. Tá aí também o rifle de assalto aqui que vai dar o bônus com a minha Fenris, né? Em 10%. E segue padrãozinho, família. Dano de arma, chance, dano crítico, modificação, chance de dano crítico. Com o talento intimidado. Enquanto você tiver proteção bônus, o bônus da arma total é amplificado em 35% contra inimigos no raio de 10 metros. Tá bom? O que isso quer dizer que é muito bom quando você tá utilizando a lembrancinha. Que tem 3 atributos centrais. Dano de arma, proteção, baileiro de tira, de habilidade e também a minha modificação, chance de dano crítico. E com a morte confirmada, pessoal. Que vai te dar um bônus de curta e longa duração quando você coleta os troféus ao chão. E tá aí o bônus aqui. O vermelho, tá? O azul e o amarelo. O vermelho, dano de arma. O azul de proteção, bônus. E o amarelo, eficiência de habilidade, tá? E para cada troféu coletado receba também 1% de dano de arma, 1% de eficiência de habilidade e 0,1% de regeneração de proteção por 300 segundos. E o acumulo máximo é de 30. O que isso quer dizer, pessoal? Você, cada troféu que você vai coletando, você vai aumentando o dano da sua arma. Vai aumentando o bônus da proteção balística e vai também ajudando na sua eficiência de habilidade. O que quer dizer isso? Serve para qualquer tipo de bônus de habilidade, tá bom, pessoal? É muito boa essa mochila com o Intimidar e com o Corrupção do Sistema. Então vamos aqui ao meu coldre. Perdão, ao meu coldre. Estou com proteção balística e chance de dano crítico. A minha joelheira, padrãozinho também aí, ó. Proteção balística e dano crítico. E a minha luva também, dano de arma e dano crítico. Tá bom? Então ficamos assim. São duas peças com proteção balística. E o restante em vermelho para PVE. Para PVP, eu recomendo vocês usarem três peças da Corrupção do Sistema com azuis, colocando PRT nelas, tá bom? Então fica a sua escolha. A luva ou a máscara, vocês coloquem em proteção balística. E vá para o PVP. Você vai ficar com 1.5 milhões aí de proteção, tá bom? E é para PVP. Eu recomendo. Vocês vão gostar muito. Você dá muito dano. Muito dano mesmo. Por quê? Porque temos danos de arma em todas... Praticamente, vai amplificar o dano da sua arma. Como? 30% dano aqui das suas famas. Mais a lembrancinha que vai bufar o dano de arma. E também mais 1% de dano de arma aqui quando você vai coletando os troféus. Então imagine para quanto vai o dano da sua arma. Tem também o Corrupção do Sistema, que quando você bate o kit do Corrupção do Sistema, vai aumentar em mais 20% o dano da sua arma. E mais 35% do Intimidado. É um dano muito insano, pessoal. É muito insano. Testem e comentem aí no vídeo. E também eu estou utilizando o Agressor, o Escudo Agressor, que também vai me dar um bônus de dano por inimigo na frente. Mais 7% de dano, pessoal. É muito dano. Praticamente é uma build voltada para dano. E com 4 peças aqui azuis para PVP e 2 azuis para PVA. Tá? Olha só como que está essa build. E segue aqui as minhas bonificações aqui, meus modificadores e resistência ativa. Vida de escudo, regeneração e coldre. Estou com 4 tiers que vai me dar esse bônus, né? Regeneração ativa, vida de escudo, regeneração e coldre, força de bônus. Estou com 3.4 milhões de vida no meu escudo. E eu uso isca, né? Para você usar essa build aqui, Corrupção do Sistema, uma isca cai muito bem. Está com vida e duração. Tá? Com tier 1. E segue também o meu relógio, lembrando que o meu nível de SHD já chegou em 1.000 para você fazer a comparação da minha build com a sua, caso você não esteja com 1.000 de SHD. E o dano crítico está um pouco baixo, que essa build não é god, porque ela está god. Tá? Dá um dano muito alto mesmo. Não se enganem, porque essa build é voltada mais para dano de arma. Tá bom? Veja como que está aqui. E veja também a minha fama está aí. Os status. Tá bom? Então, família, essa é a build. Espero que vocês tenham gostado. Eu não fiz uma gameplay de PVP, mas eu posso vir a fazer uma gameplay de PVP. É por isso que eu faço lives na Twitch todos os dias de gameplay. Tanto PVE, PVP. Tá bom? Eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal da Twitch. Está aí na descrição o link da nossa Twitch. E também, se você não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, né? Eu convido vocês a se inscreverem. Deixa aquele like que ajuda bastante. E deixa nos comentários o que você achou dessa build. Bom, família, então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço do Joker. Fiquem com Deus. Tamo junto. E valeu, família. E... 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 E aí